E aí turma, tudo bem? Eu sou o Fabio Lins e estou aqui para dar dicas de stand-up comedy para você assim que está interessado em virar um novo comediante, aí bem-vindo à escola da comédia. E por que você estaria interessado em ser comediante, fazer stand-up? Bem, vou te falar que a figura do stand-up é uma figura meio coringa, assim, no mercado artístico, viu? Porque quando o cara vê um comediante stand-up, ele vê ali um potencial repórter, um potencial apresentador, um potencial ator, potencial roteirista, youtuber, músico. Eu tenho vários colegas que começaram no stand-up junto comigo, isso 10, 15 anos atrás, e que hoje viraram todas essas coisas que eu estou falando para você. Inclusive eu faço a maioria dessas coisas que eu falei, eu sou roteirista, sou ator, sou apresentador, professor também. Enfim, é uma carta na manga para você ter uma apresentação de stand-up. Para você que quer virar um novo comediante, fica comigo que eu vou passar aqui agora as 10 dicas da comédia stand-up. As minhas 10 dicas da comédia do jeito que eu construo o meu número. Como eu tiro as ideias da cabeça, coloco no papel, do papel coloco no meu corpo, do corpo coloco no palco para as pessoas assistirem. Você entende? Tem todo um caminho e eu vou passar o meu caminho. É o melhor caminho? Não. É o único caminho? Não. Mas é o meu caminho. Eu posso te ajudar a se foder menos no palco. Então vamos lá? Vamos para as 10 dicas da comédia stand-up. A primeira dica dos 10 passos da comédia stand-up é a fome, tá bom? Fome. Você tem que ter fome de comédia, cara. Você tem que estar afim de comer, de consumir comédia o tempo inteiro, entendeu? Você tem que começar a assistir todos os shows, todos os vídeos, tudo, tudo, tudo. Ler, escutar música, ir atrás de banda, ver as peças de teatro, de comédia. Você tem que se infectar por humor e começar a consumir e estudar esse mundo, entende? E ir atrás de referências também diferentes. Porque se todo mundo assiste todos os vídeos de stand-up do Netflix, pô, legal, tem muita coisa no Netflix, muito bacana. No YouTube, tem muita, muita coisa no YouTube, né? Agora, todo mundo está meio que vendo essas coisas. O que você consegue ver e estudar que é diferente também, entendeu? Tu já viu um stand-up da Angola, sabe? Tu já viu um filme de humor chinês, por exemplo? Tu já viu uma peça de comédia argentina, sabe? Tem outras referências aí no mundo. Então, assim, vai atrás também de consumir coisas que outras pessoas não estão consumindo. Entende? Porque você vai se infectar com mais estilos, com mais opções de humor. E agora, o principal pra ser consumido é isso aqui, ó. Livro. Leitura, mano. Leitura. A base do stand-up é a escrita. Então, como é que tu quer escrever se tu não sabe nem ler? Ou se você nem pratica isso? É igual um cozinheiro que vai cozinhar e não prova nada, entendeu? Tipo, não vai. Dá pra cozinhar uma coisa boa. Então, assim, ah, mas eu sou obrigado a ler pra caralho, pra ser um bom comediante? Não. Não. Eu conheço um monte de comediante que nunca leu um livro. E é ótimo comediante. Agora, eu tenho certeza que se ele lesse um pouquinho mais, ele ia ser ainda melhor. Entende? É essencial leitura, cara. A base do stand-up é a escrita. Então, é óbvio que você tem que ler, ler muito. Esteja sempre lendo algum livro de humor ou sobre humor. Assim, algum livro técnico que fale de humor. Tem os dois livros do Léo Lins, por exemplo. Tem um monte de opção de livro pra quem lê em inglês. Tem o livro da Judy Carter. Tem o Zen, a arte do stand-up comedy. Tem o The Humor Code. O Código do Humor. Tem um monte. Tem um monte de material em inglês. Mas pra você que não lê em inglês, tem os livros do Léo Lins. E esteja sempre lendo alguma coisa de humor também, sabe? Pô, eu gosto muito de Mafalda, Veríssimo. Tem um autor norte-americano que se chama Christopher Moore. Ele é muito engraçado. Tem muita coisa boa. Milor Fernandes. Enfim, cara. Um monte, um monte, um monte de gente interessante que você pode ler. Então a primeira dica, do primeiro passo, dos 10 passos da comédia stand-up é a fome de comédia. Esteja sempre consumindo muita, muita comédia. Esse passo é um passo longo, um passo pra você nunca abandonar durante toda a sua trajetória como comediante. Beleza? Então é isso. Eu te espero no próximo vídeo que eu vou estar dando o segundo passo da comédia stand-up. E é nóis. Curte aí o canal, compartilha, dá o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar, fazer questões. Ah, como é que eu faço? Pode me ajudar? Manda aqui nos comentários e a gente vai conversando. Beleza? Eu sou Fábio Lins e essa é a escola da comédia.